Posta à reunião pública da diretoria, sou o secretário que chama o próximo item. Boa tarde a todos, retornamos então para o julgamento dos itens remanescentes, quais sejam os itens 9, 10 e 12, de forma que passa a chamar o item de número 9. Processo 48.500.00.13.11.2017.38. Trata-se de proposta de aprimoramento do rito de aprovação e revisão dos procedimentos de reje. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Na sexta reunião pública extraordinária de 2016, esse colegiado aprovou o procedimento de rede, os quais definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletronegética, administração da transmissão, programação e operação em tempo real no âmbito do Sistema Interligado Nacional. Essa decisão foi consubstanciada na resolução normativa 756 de 2016. E a diretoria decidiu ainda determinar a SRG e a SRT, sob a coordenação desta, instruir processo com vistas à reestruturação do procedimento de rede, incluindo o aprimoramento do rito de aprovação e revisão destes, e submeter ao exame pela diretoria da ANEL até o segundo semestre de 2017. Essa ação foi incluída no âmbito das atividades de performance organizacional, PO, do Operador Nacional do Sistema, para o ciclo de 2017, com a ação número 20 da PO, que é a proposição de nova estrutura para módulos e submódulos dos procedimentos de rede. A portaria 4.630 de 2017 aprova a revisão da agenda regulatória da ANEL para o 2016-2018, na qual foi incluída a atividade de elaboração da proposta de reestruturação dos procedimentos de rede sob responsabilidade da SRT e da SRG. O NS, em 28 de setembro de 2017, apresentou a proposta de nova estrutura para os representantes das superintendências da ANEL relacionados com o procedimento de rede. O NS realizou, em 10 de outubro de 2017, reunião com representantes das associações para apresentação da proposta de instrução dos procedimentos de rede e registro das contribuições. Na 41ª sessão de sorteio público ordinária, realizada em 16 de outubro de 2017, o processo foi distribuído a essa relatoria. Pela carta ao NS, 1591 de 31 de outubro de 2017, o NS encaminhou a nota técnica 113 com proposição de nova estrutura dos procedimentos de rede. E a SRT e a SRG, mediante a nota técnica 112, de 21 de novembro de 2017, analisaram a proposta do NS de reestruturação dos procedimentos de rede e concluíram que esta contempla as condições necessárias para aprimorar o rito de aprovação e de revisão, facilitando a consulta e a compreensão dos conteúdos dos procedimentos de rede por seus usuários e trazendo maior transparência e objetividade às regras. Aqui só esclareço ainda no relato dos fatos que não se está alterando o mérito de procedimento de rede, apenas a estrutura, a forma de apresentá-lo. O mérito não está sendo objeto desse processo. É o relatório? A área vai fazer uma apresentação técnica? Não? A procuradoria já se manifestou? Então, passo à leitura da fundamentação. A estrutura atual dos procedimentos de rede resulta em longos e complexos processos de revisão, dada a grande quantidade de módulos e submódulos, com detalhamento excessivo, informações pulverizadas. Aqui chama a atenção. Tem a mesma informação em diversas partes do documento. Então, essas informações estão pulverizadas e frequentemente repetidas. E, diante disso, a diretoria determinou a reestruturação do procedimento de rede para aprimorar o rito de aprovação e revisão e facilitar a consulta e a compreensão para os seus usuários, proporcionando transparência, objetividade e as regras para a operação das instalações de transmissão da rede básica do Sistema Interligado Nacional. Adicionalmente, a reestruturação do procedimento de rede tem como objetivo dar mais clareza às atividades desempenhadas pelo ONS e pelos agentes na operação do Sistema Interligado Nacional. Sobre as diretrizes gerais, uma das premissas da reestruturação é permitir o entendimento direto e eficaz do propósito dos procedimentos de rede e que o conteúdo revisado tenha objetividade e coesão, assegurando a inexistência de lacunas de compreensão e de excessos desnecessários. Outra importante diretriz é a otimização da distribuição dos assuntos nos módulos e sub-módulos, retratando os macro-processos para a operação do Sistema Interligado Nacional com os sub-processos associados. A nova organização dos procedimentos de rede estará vinculada às atividades sistêmicas e aos produtos finais do ONS para a operação do Sistema Interligado Nacional. A definição das competências entre a ANEL e o ONS na aprovação de alteração nos procedimentos de rede também é relevante para o sucesso da nova estrutura. Nesse aspecto, as matérias de caráter normativo e de critérios e requisitos devem continuar sendo aprovadas pela diretoria da ANEL e os conteúdos de relacionamento operacional podem ser delegados para a aprovação das superintendências da ANEL e do ONS. A utilização de ferramentas de gestão e de conteúdo como o Enterprise Content Management é fundamental para que a proposta de reestruturação possa atingir todo o potencial de aprimoramento. Essas ferramentas propiciam aos usuários dos procedimentos de rede o acesso ao conteúdo de interesse, sem precisar estar vinculado apenas à organização dos documentos em modos e submodos. A possibilidade de diferentes visualizações de conteúdo pelos usuários e inovações importantes para a eficiência da proposta de reestruturação. Sobre os aprimoramentos, nível de aprovação. Na proposta do ONS, os níveis de aprovação para os procedimentos de rede serão compostos por ordem de conteúdo, pela diretoria da ANEL, pelas superintendências da ANEL e pelo ONS, sendo esses dois últimos concebíveis por delegação da diretoria da ANEL, se for o caso. A proposta apresentada pelo ONS de alteração no processo de aprovação baseada nas características de cada tema do procedimento de rede estará alinhada com as premissas consideradas no último processo de revisão. Sobre a organização baseada nos macros processos para a operação do sistema interligado nacional, o ONS propõe nova estrutura sob visão processual, retratando os macros processos para a operação e controle do sistema interligado nacional em perspectiva lógico-temporal independente da sua estrutura organizacional. A organização baseada nos macros processos do ONS traz a conexão do documento com a atividade desempenhada pelo operador, o que facilita a compreensão dessas atividades, a identificação dos resultados pretendidos e a observação de formas para melhorar seu desempenho. Os macros processos para a operação do SIM estão relacionados a seguir. São nove. Relacionamento com os agentes, avaliação da expansão do sistema interligado nacional, planejamento da operação, programação da operação, operação do sistema, avaliação da operação, integração de instalações, administração de contratos e contabilização financeira e suporte à operação. A visualização dos procedimentos de rede, contudo, não poderá ser rígida, uma vez que os procedimentos de rede são acessados por diversos usuários, como as unidades organizacionais da NEO e os agentes do setor elétrico nacional. É necessário que cada usuário acesse os conteúdos de seu interesse de forma a complementar a organização dos macroprocessos. Assim, a aplicação de ferramentas de gestão de conteúdo na nova estrutura dos procedimentos de rede torna-se fundamental para que não exista discussão de qual distribuição seria mais adequada, garantindo que todos os usuários sejam atendidos em suas respectivas necessidades. A proposição do ONS, de nova estrutura para os procedimentos de rede, compreende duas dimensões anteriormente escritas. Primeiro, distinto nível de aprovação para os documentos e, segundo, organização baseada em macro processo na operação do sistema interligado. A figura 1 resume a proposta do ONS. Então, teremos aquelas matérias que seriam de aprovação da diretoria, da superintendência e do ONS. Então, o responsável pela aprovação, depois subdivide em conteúdo, macro processo e módulos. Nesse ponto, a SRT e a SRG apontaram discrepância entre a proposta do ONS e a posição das superintendências da ANEL. Embora atualmente exista conteúdo normativo nos procedimentos de rede, ou seja, de caráter geral e abstrato, com a reestruturação, esse conteúdo deverá ser retirado dos procedimentos de rede e incluído em regulamento, ou seja, em resolução normativa, de acordo com a avaliação da diretoria. Logo, não deverá haver documento com conteúdo normativo no procedimento de rede. Ocorre que ainda estarão presentes nos procedimentos de rede conteúdos que afetam direitos ou têm impacto econômico aos agentes e que estejam associados às regras para a operação do sistema interligado. Esse conteúdo foi apontado pela ONS em sua proposta como critérios e requisitos que também devem necessariamente ser aprovados pela diretoria da ANEL. Para os submódulos, com características operacionais, quando da aprovação dos documentos reestruturados, a diretoria da ANEL especificará quais submódulos poderão ser alterados, por delegação da superintendência ou pelo próprio ONS. Assim, senhores diretores, considera-se que a proposta do ONS contempla as condições necessárias para aprimorar o rito de aprovação e de revisão, facilitando a consulta e a compreensão do conteúdo dos procedimentos de rede por seus usuários e trazendo maior transparência e objetividade às regras para a operação do sistema interligado nacional. Ressalta-se que não deve permanecer conteúdo normativo nos procedimentos de rede e que é de fundamental importância a aplicação de ferramentas de gestão de conteúdo para garantir que todos os usuários possam acessar o procedimento de rede, atendendo às suas respectivas necessidades. Diante do exposto, considerando as ressalvas indicadas nesse voto, conclui-se que a proposta apresentada pelo ONS de reestruturação do procedimento de rede está alinhada com as expectativas da SRT e da SRG e, portanto, diante disso, deve ser aprovada por esse colegiado. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0013.11.2017, dígito 38, voto por emitir despacho, minuto anexa, que aprova a nova estrutura do procedimento de rede, incluindo o aprimoramento do rito de aprovação e de revisão do documento, conforme as seguintes diretrizes. A. Revisão textual para que o entendimento dos objetivos seja direto e eficaz e o conteúdo seja objetivo e coeso. B. Otimização da distribuição dos assuntos nos módulos e submódulos, conforme macro processos para a operação do sistema interligado nacional. relacionados com os agentes, avaliação da expansão do sistema, planejamento da operação, programação da operação, operação do sistema, avaliação da operação, integração das instalações, administração de contratos e contabilização financeira e suporte à operação. E, por fim, definição das competências entre o ANEL e o ANS na aprovação de alterações no procedimento de rede, de acordo com a afetação ou não dos direitos do agente econômico, do setor elétrico ou dos consumidores. E, utilização de ferramenta de gestão do conceúdo é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por aprovar a nova estrutura dos procedimentos de rede, incluindo o aprimoramento do rito de aprovação e de revisão, conforme as seguintes diretrizes. Revisão textual, para que o entendimento dos objetos seja direto e eficaz e o conteúdo seja objetivo e coeso. Otimização da distribuição dos assuntos nos módulos e submódulos, conforme macro-processos para a operação do Sistema Interligado Nacional, relacionamento com os agentes, avaliação da expansão do SIM, planejamento da operação, programação da operação, operação do sistema, avaliação da operação, integração de instalações, administração de contratos e contabilização financeira, suporte à operação, definição das competências entre a ANEL e a ONS, na aprovação de alterações nos procedimentos de rede, de acordo com a afetação ou não de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores e utilização de ferramenta de gestão de conteúdo. Próximo vídeo.